Tudo bem? Boa noite Boa noite Boa noite, Fê Boa noite pra quem tá entrando aí Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Você tá linda! Tá linda! A morena e a loira Então, que dupla boa! Meu anjo está hoje de anjo mesmo De anjo, olha Ai, que bom você aqui, obrigada Obrigada por aceitar esse convite Num sábado à noite Todo mundo espera alguma coisa boa, né? De um sábado à noite, vai ser muito bom E nessa quarentena, uma boa live já vai ajudar Isso Gente, ó, um monte de gente entrando aqui Obrigada, Ani Olha que legal A Inês Luana Ai, que legal A Sheila Olha Cris, Simone Nossa, que gostoso Gente, ó Eu vou confessar Minha primeira live Eu tô Eu tô ansiosa Feliz 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 de começar com essa pessoa maravilhosa Que é a Fernanda, né? Tá aqui minha produtora E tô muito feliz de começar De a gente poder conversar sobre Esse assunto que eu amo tanto Que é a gestação, parto, pós-parto De poder compartilhar esse momento com a Fer, né? Que é alguém que tem me ajudado Aí ao longo desses anos Desde o nosso encontro A A A A A continuar esse trabalho A fazer A me mover Então, Fer, você É uma convidada muito especial Você é uma pessoa que me ajuda muito Dentre tantas outras, né? Amigos Familiares E você É muito bom estar aqui com você Obrigada mesmo Eu quero Teve uma Uma pessoa que está acompanhando Eu perdi o nome Perguntou assim É essa pessoa que você menciona Que sempre te ajuda, Fer? Ai, que legal Meu anjo Vocês vão entender Por que que era um anjo na minha vida Mas eu sei que eu estou muito feliz Assim É Eu admiro muito Eu vou deixar você se apresentar, né? Depois eu me apresento Mas eu quero dizer assim Que como um ser humano, né? Que você é Você é uma pessoa maravilhosa Você entrou na minha família E assim Entrou pra ficar pra sempre Porque pessoas como você são raras E Deus me apresentou Num momento tão difícil da minha vida E hoje eu não quero largar mais não Esse anjo Ó, fiquei até arrepiada Que linda Obrigada A gente só está precisando do encontro real, né? Só precisando do abraço de verdade, né? Assim A gente não se conhece pessoalmente, gente Não Olha, isso é um mistério Acho que é disso que a gente vai falar hoje, né, Fê? Do quanto que os encontros Mesmo virtuais Mesmo à distância Eles podem ser potentes Eles podem ser bons E eles podem ajudar, né? Então a gente não se conhece pessoalmente A gente nunca se viu pessoalmente Nunca abraçou de verdade Mas quantos abraços a gente já deu, né? Ao longo desses anos Desde que você estava grávida do Pepe Você orando por mim Pela minha família Me ajudando Eu também A você Então Que bom poder viver isso É um fruto do Instagram, né? A gente olha É Eu imagino Mas hoje, de fato, o mundo virtual é real Eu vou fazer o seguinte, Lúcia Eu quero te apresentar E você me apresenta Pode ser? Ah, meu Deus Pode Então eu quero apresentar a Camila Gente, a Lúcia Ela é doutoranda Porque ela já está entregando a tese dela E ela vai ser aprovadíssima com louvor Mas ela é doutoranda Em breve doutora Em desenvolvimento infantil De 0 a 3 anos Se eu tiver errado Corrido Sim Tá certíssimo Ela é psicóloga Ela é dola Ela é mãe de 3 3 De 3 crianças Isso Um no céu E a Luísa Isso Ela é esposa do Rafa Ela é mineira Mineiríssima Boa E ela é um humano maravilhoso Católica Praticante Sim Ela é uma profissional Assim, completa Essa é a Lúcia Ai, obrigada Obrigada por essa Acho que eu não faria melhor Olha A Fê, gente Então, nossa Que desafio, hein, Fernanda Seu currículo é grande Não, não Pode ser breve Ah, e a Fernanda É esposa do Gui Mãe do Pepe Jornalista Escritora Escreveu aí Três livros Dois? Dois Dois É porque o terceiro Tá no forninho Então É Então Já tô com três Na cabeça Dois livros Publicados Que são lindos Agora Tá numa nova caminhada Tem feito live Sobre virtude Que tem sido Muito importante Pra muitas mulheres Pra muitas famílias Acabou de voltar Da França Né Estava em missão Na França Foi lá que ela teve Finalizou a gestação Do Pepe Teve o Pepe lá O parto dela O primeiro aninho do Pepe Do Giuseppe Fala Pepe Já tô super íntima Eu acho que ele vai ser Meu genro Mas ele fala Tchalude Tchalude Muito fofo Então a Fê É essa mulher Que sempre muito disposta A servir Especialmente Pelo dom De ser mulher De ser esposa E de ser mãe E eu acho que isso É um grande diferencial Né É o dom dela E é o que a gente Tá precisando Né Uma mulher católica Uma mulher cristã Que está se dedicando A ajudar as mulheres E a gente precisa Muito de ajuda De fato Né Então Você teve aí Uma semana de lives Né Eu acompanhei Foi bem intenso Então uma Que ela falou Sobre o feminismo Né Agora Teve uma sobre amamentação É A nossa hoje E vai ter amanhã Sobre maternidade Paternidade Com o Gui Que vai ser Muito boa Então A feira É essa mulher Né Que é luz Luz e sal Ela é firme Ela é decidida Ela é determinada Ela é destemida Né Apesar De também Ter as fraquezas Mas ela é Muito Muito forte Muito corajosa Então Te agradeço É Eu tô aqui Pra gente falar Posso falar então Do que a gente vai falar Né Vamos lá Vamos começar Vamos começar Então A gente veio conversar Sobre Acompanhamento Online Na gestação Parto e pós-parto Né Da doula Especialmente Então eu vou começar Falando Brevemente O que que é Quem é a doula Né Quem é essa pessoa Que trabalho que a gente faz É E aí O motivo Da feira estar aqui É porque a gente Vivenciou Essa experiência Dela estar na França E eu estar aqui no Brasil Acompanhando ela Durante O fim Fimzinho da gestação Do pep Parto Pós-parto Então Ela Eu vou começar E depois eu quero Que ela conte mesmo Como que foi essa experiência É Como que é ter uma doula Mesma distância Né Então Vai ser um pouco Essa a nossa conversa De hoje É Então Quem é a doula Né Eu acho que Pra muitas pessoas Que estão aqui Já sabem Quem é Outras não E eu acho que Isso vai ser Uma Pode ser Uma live Separada Né Quem é a doula Mas de forma geral Doula Vem do grego E significa Mulher que serve Então É uma mulher Que está a serviço Da outra mulher Especialmente Antes do parto Né No parto E depois do parto Então na gestação Parto e pós-parto E a doula Ela tem Várias coisas Que ela pode Que ela pode fazer Né Como que é esse suporte É um suporte físico E um suporte emocional Em cada fase Desse momento Da vida Da mulher A doula Ela tem Uma Uma função Né E a doula Ela Aqui no Brasil Especialmente Né Que a gente tem Um movimento Nos últimos dez anos Muito forte Do desenvolvimento Hoje é considerado Uma ocupação Aqui no Brasil E a gente tem visto Essa profissionalização Dessa pessoa Então A Fernanda Até falou Na live dela Do feminismo Um pouco Dessa mudança Da mulher Né Do lugar Da mulher Então ao longo Desse processo De mudança Em que a mulher Foi saindo de casa Em que a mulher Foi tendo menos filhos Em que a mulher Foi tendo menos suporte Menos apoio Ela foi perdendo Uma referência De outras mulheres Na sua convivência Né Então se antes Ela tinha ali A mãe A avó A tia Prima Irmãs Que tinham filhos Que amamentavam Que tinham parto Que cuidavam De crianças Essa mulher Foi perdendo Essas referências Então Chegou um momento Em que hoje Nós às vezes Atendemos Eu atendo Né O Converso com mulheres Que tem 30 35 anos E nunca pegou um bebê Né Não sabe o que é Pegar um bebê Então a mulher E isso não é culpa dela Né É só uma questão De mudança Mesmo da nossa sociedade Então Nós vemos aí Que a doula É uma mulher Que acompanha As mulheres Nesses momentos E que agora Tem se Está se profissionalizando Né Então a gente estuda Para ser doula Né Claro que tem o dom Que tem Cada mulher tem ali Né Não precisa ser psicólogo Ou enfermeiro Não precisa Né Ter uma profissão Da saúde Para ser doula Mas quando você Escolhe ser Você se profissionaliza Então Antes do parto Né Durante a gestação A gente tem ali Um suporte da mulher Em termos de informação É Vídeos Materiais Conversas Né Explicar Como que funciona Conversar Sobre a equipe A formação Dessa mulher Para esse parto Né Um cuidado Ali com ela E fora Todas as questões Emocionais Que surgem Durante a gestação Né Então não é só O momento Não é só o parto Que ela precisa De alívio de dor Durante a gestação Vêm muitas dores Né No meu caso Como eu sou psicóloga É impossível Desmembrar a doula Da psicóloga Então eu Acabo que eu uso Muito do que Da psicóloga Que eu sou Para ser doula Né A minha formação É esse o seu diferencial E é isso Que tem muita segurança Para quem é acompanhado Por você Porque você não fala Só como doula Você fala como psicóloga Doutoranda Ou seja Você já é Entrado Em desenvolvimento infantil Então toda essa Sua bagagem Dá segurança Para a mãe Do lado de cá De que você está Encaminhando De uma forma Correta E isso é muito bom Você quer falar Um pouquinho Dessa fase Da gestação Fê Que foi o nosso encontro Como foi isso A distância Para você Como foi esse trabalho Até o parto Assim Se você já quiser falar Estou te ouvindo Quando eu Engravidei Né Eu estava no Brasil E eu não tinha sido Transferida para a França E desde então No início Eu falei com o Guilherme Já na preparação Para a gestação Eu fiz um preparo Já nutricional Eu fiz um preparo Psicológico Espiritual E eu sabia que eu queria O parto normal Um parto humanizado Normal E aí Todo o processo De cesárea Do Brasil Aquela coisa Toda minha obstetra Ela é Tendenciosa Ela era Ela não é mais A minha obstetra Mas ela é Tendenciosa A cesárea Né Eu conversei muito Com ela Falei que eu queria O normal Eu queria o normal E eu sabia que no fundo Ela ia me cortar Porque ela falou assim Eu faço o normal Mas eu vou esperar Só até Dia 10 de julho E o Giuseppe Nasceu dia 11 Então eu sabia Que seria uma cesárea Se fosse no Brasil Mas tudo bem Até então Fui enviada Para Antes de eu ser enviada Eu fiz a experiência Primeira experiência Em contato com a palavra Dola Conhecer o mundo Da Dola Fui com a Daniel Que é minha comadre Amiga Ela teve o Tomás Em casa E eu fui pra mim Assim Novo Eu fiquei muito Vestida Eu peguei o Tomás Horas Depois que ele nasceu E eu cheguei lá Com três Dolas Eu falei Que isso Dola E aí Aquele universo Lembro que eu liguei Para o Tiva Eu falei Tiva O Tomás nasceu Ele nasceu Vocês estão aonde? Ele na Santa Casa Eu na Santa Casa? Ele é na Santa Casa Dos Camargos Tiva demais, gente Eles não contaram Para ninguém Guilherme Que tanto de mulher Eu falei Que isso Então foi o meu primeiro contato Sim E aí eu fui Para a França Transferida Cheguei na França O que você sentiu Fer? A hora que você teve Esse contato A gente chega na casa O menino nasceu Em casa O que você sentiu A minha primeira tendência Foi ter achado A ideia louca Sim Eu falei isso Para ela Para a amiga Sim Que legal Você contar isso E depois Eu olhei Para aquelas Dolas E eu fiquei Assim E elas Com todo equipamento E lá fazendo A placenta Aquela árvore Aquela arte Maravilhosa E eu fiquei Perguntando E eu falei Gente Não é possível Que Deus Me pediu um negócio Desse Eu pensei Sim Sim Mas aquilo Recém-casada Não tinha Nem informação E quando eu fui vendo Os benefícios Que foi na vida Do Tomás Na vida da ideia Eu fiquei Muito desejosa Porque eu vi O Bento Matias De cesáreas E todo o processo E viu Tomás Tomás se destacou Em tudo Em tudo Era impressionante O desenvolvimento dele Aquele quarto Respeitado E aí eu falei Nossa Só que na minha cabeça Assim Sabe Lúdio Você sabe Eu falava Eu não daria conta Aí eu comecei assim Muito bonito Mas eu não daria conta Isso não é para mim Aí eu usava essa frase Não é lindo Mas não é para mim Sim E aí fui vivendo Na França Eu procurei Dolas que falassem inglês Porque eu não sabia Falar francês ainda E eu não achei Voluntárias Era muito caro Eu não conseguia E fiquei assim Me procurando E não Não deu certo Eu descartei Essa possibilidade E o sistema De saúde Da França É a favor Do parto normal Uma cesárea Só acontece Quando não tem jeito Para eles É despesa Financeira Fazer cesárea Porque são Massage Fome Que são as mulheres Sábias Seriam as parteiras E faz esse processo Isso Inclusive Uma moça Que comentou Que tinha doula E enfermeira obstetra Sim A equipe da Béia Tinha enfermeira obstetra Doula E lá na França São as parteiras Aqui também Tem as parteiras As enfermeiras obstetras As obstetrizes Então a doula Como a moça Bárbara Eu acho Comentou A doula Não faz nada técnico A doula A doula Ela não Ela não Ela não Ela não Ela não Tira pressão Ela não faz nada técnico A doula É um suporte físico E emocional Para a mulher E aí Lá na França Não tinha doulas Assim Que falasse A gente procurou Tinha Mas que não falasse Em inglês Não tinha Só tinha doulas Que falavam francês Então pra mim Não ia adiantar nada Sim E aí Um dia Eu vi uma mensagem Da Lúdia Numa das minhas fotos Assim Uma mensagem Carinhosa Eu sou assim Com os meus seguidores Eu trato cada seguidor Como uma pessoa mesmo Não é um número Então eu Tenho um tempo Do meu dia Que eu respondo As mensagens Eu escuto Eu leio E uma dessas mensagens Foi da Ludmilla E eu achei interessante Que quando eu entrei No perfil dela Eu vi lá a doula Eu falei Nossa Que nem todo Que psicóloga Aí eu mandei mensagem Eu falei Ai Dê O que você precisar Pode contar comigo Eu disse Você não pode me ajudar Ai Claro Então o Instagram Me deu um presente Chamado E pra mim também Nós fomos conversar No WhatsApp E aí eu contei Pra ela O meu contexto Que eu estava ali Que eu Eu não falava francês Que eu estava insegura Eu não tinha ninguém Assim Nenhum apoio familiar Tinha pessoas perto Só estava eu E meu marido Eram pessoas novas Que eu estava morando Na missão Então eu não tinha Relacionamentos fortes Íntimos E fui contando pra ela Olha Ludmilla Eu tenho muito medo Do parto normal Muito E eu estou rezando Pra ele nascer Igual o quiabo Pra sair escorrendo Ai Eu lembro Dessa mensagem Eu quero um parto Muito rápido Eu quero que ele escorregue Eu quero daqueles partos Assim É o imaginário Da brasileira Parto quiabo Eu falei Ludmilla Eu comei tanto quiabo Falando bem Eu fui igual quiabo E aí você Ludmilla me abraçou Naquilo E na minha realidade Ela falou assim Não, eu vou fazer O acompanhamento online Com você E aí foi onde Na verdade O que é a experiência? Eu percebi Que eu não tinha Informações A respeito De fato Que é um parto Humanizado Um parto Condola Um parto Onde a mulher É a protagonista Isso é o mundo É a mulher É o filho É a conexão Sou eu e meu filho Isso é muito lindo E aí você foi Me catequizar Você foi me dar Uma catequera Vou me ensinar O que é O trabalho de parto Como acontece Só que isso É muito conteúdo Então eu estava ali Já com sete meses Estava indo Com uma reta final E o que que Como foi o nosso acompanhamento Eu não sabia De nada Nada Nesse sentido De amamentação De parto Eu não tinha Essas informações Eu tinha outras Muitas informações Mas essas Eu não tinha Eu nem sabia Onde estudar E aí a Ludmilla Fez videoaulas Comigo E com o Guilherme Isso foi muito legal Porque ela deu aula Para mim E para o Gui Então ela chegou E fez vários vídeos Aulas E ela explicava O que é amamentação Amamentação Assim 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 Eu lembro que você falava Olha Gui Chacoalha igual Mil que cheias Para não dar A pele Travo Benjamim Olha a pele Correta É assim A polpa Eu lembro que você falava Você vai ver Homem Suga 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 que é uma beleza Os bichinhos E vai fazer E é muito legal Porque a Ludmilla Ela é muito Ela é muito assim Ela é simples No jeito de falar Não tem aquelas Aquelas palavras difíceis Muito técnicas E ela é divertida Você acaba Fica uma coisa Leve Eu estava Autocitada Sabe E aí Ela fez Amamentação Depois do curso online Ela me explicou Sobre a fisiologia Do parto É fantástico Eu morria De medo do parto Morria De medo do parto E aí Você me explicou Como é que era Como que a dilatação Acontece Aí você me mandou Mostrou vários vídeos Gente A informação Faz assim Abre O nosso O nosso olhar A nossa mente E as coisas Aqueles medos Aquelas As informações incorretas Vão caindo por terra E aí Você foi Começou a ensinar O Guilherme Como ser uma dola Por que? A princípio Nós estávamos Tentando Para Ludmilla Ir até a França Para estar Comigo No trabalho Olha Quatro aninhos Oi? Pronto Voltou Voltou? Voltou Olha que ideia Eu ir para lá O Benjamin Tinha o que? Três, quatro aninhos Eu acho Você tinha um congresso Isso E a gente ia tentar Com que você fizesse Uma conexão Exatamente Não deu certo Mas eu vi ali Eu vi assim Uma Era como se fosse assim Realmente a minha melhor amiga Vendo a amiga assim Abandonada Largada Você falava Meu Deus Eu preciso ajudar ela E você tentando de tudo E tentando de passar Você lembra que você olhava as passagens? Eu lembro Eu mudei Mas é muito caro Eu falava Ai Lúcia É muito caro Muito caro senhor Era bonito Porque você estava tentando Estar comigo E quando você viu Que não ia dar certo Acho que foi sua primeira experiência Tão assim Internacional Online Sim Com certeza E você falou Eu vou preparar o Guilherme O Gui Para fazer esse papel de dona Isso é importante Fê Porque assim Esse material Que eu gravei Para a Fernanda Que eu fiz aulas Eram materiais que eu usava Que eu uso Com as minhas gestantes No trabalho No trabalho Pessoal Então Até então Até a Fernanda Eu já tinha atendido Algumas vezes A distância Mas pessoas que eu já Atendia pessoalmente Então Qual que foi o desafio Com a Fernanda? A gente estava Ela estava em outro país A gente tinha um fuso horário Diferente Que era difícil Para a gente se conectar Então não foram aulas Ao vivo Eu gravei para ela As aulas Com o material Que eu tinha E fiz de acordo Com as demandas dela Então As conversas Que a gente tinha Por WhatsApp Ela me mandava Eu quero que meu filho Escorregue qualquer aba Eu estou com medo De não sei o que Ela me mandava os áudios E eu trabalhava isso Nas aulas Então eu ia explicando Para ela Olha Fernanda É assim que funciona Não dá para o menino Escorregar qualquer aba Porque tem um processo Não dá Dá Claro Tem mulheres que tem partos Super rápidos Especialmente Após o segundo Enfim Pode acontecer Mas isso não é o padrão Então assim Qual que foi o desafio Para mim como doula Foi construir um material Que pudesse Ser personalizado Que pudesse levar Para ela Essa Esse carinho Esse conforto Que ela precisava Naquele momento E que são coisas Que agora A gente consegue fazer Pelas aulas online Por Skype Enfim Então o que é importante Que eu acho Que você está contando Fer É que mesmo a distância A gente consegue Ter um apoio Um suporte Que às vezes É necessário Então às vezes Até uma doula Que falasse inglês Lá Talvez não conseguiria Contemplar Toda essa dimensão Que a gente conseguiu A distância Então assim E uma coisa importante Que eu acho Que quando você fala Eu não tinha informação Você é uma pessoa Que estuda muito Inclusive você fala Isso para o Pepe Sorte sua Que eu estudo Meu filho Você é uma mulher Que estuda muito E você Você já leu Até o Inicot Gente Que pessoa é essa Que já leu Acho que nem eu Leu o Inicot inteiro O Inicot É sobre a amamentação Vai falar da Crição Isso E o que acontece Quando a gente Tem um acompanhamento Mesmo que a distância Com uma doula Que pode dar esse suporte É que a gente consegue Juntar as informações A gente consegue Fazer com que Aquilo tenha Começo, meio e fim Que aquilo tenha De fato Crie um recurso Para a pessoa Porque não é simplesmente Só a informação Se você entrar Em qualquer site Agora você pode saber As fases O trabalho de partes São essas A amamentação É assim A amamentação É assado Mas quando você Tem um acompanhamento Ou um curso Bem formado Você consegue Ter acesso A aquelas informações De uma maneira Efetiva E trazer isso Para a sua experiência Para a sua vivência Conseguir assimilar Aquelas informações De uma maneira Que te ajude Quando você precisar De fato Então assim Às vezes Pode falar Às vezes A gente pode estar Cheios de pessoas À nossa volta E elas não serem Tão presentes Quanto uma pessoa Distante Física Então eu tinha Pessoas à minha volta Mas A nossa distância Cronológica Física Ela era Mínima Você se fez Muito mais presente Do que as pessoas Físicamente Então assim Eu hoje Para todas as minhas Amigas E para todas as pessoas Que me seguem Eu falo Faça um acompanhamento Online E eu sempre indico Você Porque eu sou uma pessoa Sim Eu indico Que eu Acredito E o que eu Fique que fez Foi bom para mim Não indico Coisas Que uma terceira pessoa Me indicou Sabe? Então assim Por exemplo A minha comadre A Jane Está na reta final Em qualquer momento Estou falando Com a Jane Eu falei Amiga Eu quero te dar De presente Um acompanhamento No lado de Mila Porque você está Na reta final E A quarentena E assim Porque Hoje Eu falo para você Que pensa em gravidade Já faz consultoria Online No lado de Mila Você que está grávida Faça Ah, eu estou na reta final Faça Por quê? Porque a segurança Emocional Ela faz diferença Eu quero já entrar Em uma coisa assim O Guilherme Ele foi preparado Educado A ser Esse idolo Que a gente falava Enquanto que isso Acrescentou Nosso casamento Porque ele participou De uma forma Que se não fosse Essas informações Que você passou Para ele Ele não participaria Estão assim Ativamente Então ali Por exemplo Eu entrei Em trabalho de parto Com aquelas As contrações Os prós E eu marcava Você me ensinou Um aplicativo E eu marcando Ludmilla Tá assim E aí eu falava Olha Eu prefiro ir para o hospital Olha Eu acho que está cedo Mas vai Faça Tranquila Então eu fui para o hospital Cheguei lá Um centímetro de dilatação Volta para casa Lud Voltei para casa Eu sei que você tem Muitas pessoas Que te seguem Mas deixa As redes sociais Se conecta Com o Giuseppe É o seu momento E aí Fui mais dois dias De pródromos E contrações Sim Fui lá Comecei de novo Trabalho de parto Falei Lud Tá mais intenso E aí Você medindo Vou para o hospital Aí você falava para o Guigui Eu acho que ainda não é Mas vai Você vai deixar Tranquila Vai a Fernanda Para o hospital Dois centímetros Volta para casa Cheguei em casa Eu vou no banheiro Sai sangue Aí desespero Meu Deus Sai sangue Era o tampão O meu colo Volta para o hospital Aí a Sash Já me olhava assim Aí ela falou assim para mim Quando você estiver Em trabalho de parto Você não vai estar sorrindo E nem andando Sim Voltei para casa E você falou assim Fê Deixa eu te Aí gente Essa é a parte que eu quero contar Que a psicóloga Veio E tomou conta da dola Sim Já era uma semana Eu fazendo caminhada A Ludmilla me botou Para fazer caminhada Todo dia Agachamento E agacha E sobe e desce Sobe e desce Ai E aí você falou assim Para mim Fê Deixa eu te fazer Uma pergunta Você está com medo De quê? Falei o quê? Já está começando A ficar Algo um pouco Fora daquilo Que é considerado Algo natural Tem alguma coisa Que te prende Você está com medo De quê? E aí eu comecei ali E eu desliguei com você Fui rezar E me veio Uma experiência Que eu vivi com a minha mãe Quando eu tinha 15 anos Minha mãe está aqui Ela vai se lembrar Sua mãe está aqui Está aqui Mãe está aqui Minha mãe está aqui Graças E aí eu liguei O Espírito Santo Me revelou Me veio essa imagem Eu nem lembrava mais Imagina Eu tinha 15 anos A minha irmã mais velha Foi ter a minha sobrinha A primeira E ela teve parto normal Quando eu estava em casa Na minha casa Minha mãe foi visitar Minha irmã Chegou Olhou para o meu pai Para mim E falou assim Nossa A Cleonice Ela é guerreira Ela é forte E olhou para mim E falou assim Se fosse você Fernanda Você não daria conta E eu guardei Minha mãe não lembra disso Tachinha A gente já viu O perdão E aí eu falei assim Mãe E contei para ela Você lembra? E contei Ela não Eu não lembro Eu falei isso Falei não Eu não estou falando Para te acusar Estou te falando Porque eu não estou conseguindo Evoluir no meu trabalho De cardo A psicóloga Dola Que está me acompanhando E ela falou E ela falou que algo Está me travando E eu acho que é isso E aí minha mãe falou Então agora Eu te peço perdão Minha filha Você é forte Você é capaz E começou a rezar Eu quero pedir Que essa palavra Caia por terra E começou a rezar 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 Orou em línguas Giuseppe Mexeu muito Eu desliguei o telefone Aí eu falei com você Foi a última vez que eu falei com você Você falou assim Você vai fazer o seguinte Você vai Pegar a meditação Que eu te dei Duas horas Mais ou menos Ela é longa Você vai meditar Você vai pro banheiro E você vai tomar um banho quente Sem parar Você vai pesar Vai chorar Você vai se conectar Com o seu filho Você não vai pegar mais No seu celular E a partir de agora Eu só vou falar com o Guilherme E aí eu desliguei o celular Com você Fui pro banheiro Mas eu chorei Um rio de água viva Chorei Rezei 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 E aí Eu peguei a meditação Eu cheguei a dormir De tão assim Paz Eu abri os olhos Daquele cochilo Olhei pro Guilherme Era jogo Da França Batei no Copa Mundial Olhei pra ele Falei assim Amor Dia 10 de junho Eu vou entrar em trabalho de parto Giuseppe vai nascer Ele o que? Eu falei Eu não tenho dúvidas Então eu vou dormir Eu vou descansar Porque a Ludmilla Me precisava descansar Para o trabalho de parto Então eu vou dormir Porque a qualquer momento Ele vai nascer Deitei Dormi duas horas Acordei Assim Amor Ele vai nascer Ele vai nascer O Guilherme achou Eu tava sonhando Tipo assim Sonhando É Sonhando E não era Era por causa da contração Que foi aquela Aquela que fala assim Cheguei Aham Eu sei Sei bem Eu acordei com ela Eu falei Meu Deus Eu não sei Guilherme Calma Você tava dormindo Eu falei Eu não tô sonhando Eu tô sentindo Calma Calma Olha Lembra Eu falei Não Eu quero ir no banheiro Porque eu vou contar Uma coisa aqui Confidência Eu falava assim Ludmilla Eu não quero Fazer o número dois Durante o trabalho de parto Eu acho tão nojento Gente Porque gente Os homens que estão vendo Era ó O Guilherme É um bicho guerreiro Aí você falou assim Pra mim Fê Então já que Essa é a sua preocupação Tenta ir no banheiro Antes Tenta Eu acordei nesse momento E falei assim Pra ele Amor Eu quero ir no banheiro Vou fazer o número dois Porque o meu medo Era Fui no banheiro Arrastada Não conseguia Olha o tanto Que ela é uma mulher Preparada Né gente Fui no banheiro Fiz o número dois Falei Vamos O Guilherme Ainda achando Que eu tava sonhando Aí o Guilherme Me tentou Fez contato com você E aí você falou Não Gui Agora é É E tudo Pode Aí ele Veio assim Não nós vamos Toma seu banho Já vou arrumar Aí eu vi que ele tinha falado Com você E aí nós fomos pro hospital Chegamos no hospital Quando eu entrei no hospital A Deia falou assim comigo Amiga Porque a Deia me acompanhando Me dando apoio Quando for a hora Você não vai conseguir nem andar Como assim Deia? Não É muito É assim Uma contração muito forte Você não E quando eu cheguei no hospital Eu não conseguia andar Eu falei Pede uma cadeira de roda É um hospital enorme Tinha que andar muito Eu falei Não Você não tá entendendo Porque aí vinha as ondas Aham Uma cadeira de roda Quando eu cheguei lá A Sati falou Eu tinha rezado muito a Deus Que fosse uma Era a única Que tinha me atendido Que falava inglês A Emily E Só que lá é plantão, né? E quando eu abriu a porta E era ela Eu falei Deus me ama E ela falou assim Você está em trabalho de parto A cara, né? E aí ela mediu O quarto de latação E tinha uma moça também Não foi? Que acompanhou você Que foi junto Como acompanhante Foi na vida Ela foi trazer E você Por francês, né? Em português E você falou Eu queria muito Que a bolsa estourasse Pra eu ir pro hospital Você falou Fê É mais interessante A bolsa estourar Durante o trabalho de parto Que vai ajudar Foi estar no hospital Quanto sentimos Tudo que a Ludmilla falou A minha playlist lá Toda bonita Não tem mais Pra eu escutar as ruas E aí o Guilherme Ele conversou Com a Ludmilla E falou A Ludmilla falou assim Tem que fazer assim Não sei o que E aí foi assim Oito horas Não foi que água Mas foi muito rápido Assim na hora E graças a Deus O Giuseppe nasceu E foi uma bênção E logo ali Ele já Mamentou no peito Eu fiz pele a pele Né? Um Dois horas Então assim Foi uma experiência Assim Tão rica Tão assim Que mudou a minha vida Né? Como vocês me lembram Mas assim Eu percebi que Se não fosse A consultoria online Eu não estaria tão bem Nesse momento Tão assim Imagina chegar no hospital Que você não entende Que ninguém tá falando Com você A parteira falando pra mim Ela tava dizendo De novo De novo De novo Só que ela falava em francês Ancora 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 E aí a tradutora Travou Porque ela Tô maravilhada Com a experiência Aí a enfermeira Começou Again Em inglês Então assim Um contexto Que poderia ser Tão trágico E traumatizante Foi tão tranquilo Mas por causa Desse processo Então assim Por isso que você Meu anjo Fê Mas eu fico Fico assim Eu lembro que depois Quando passou Quando ele nasceu Que você falava Ludi É uma coisa Isso não existe Parece um sonho Não é um sonho No sentido romântico Mas parece É uma coisa Sobrenatural Então assim Quando Quando a gente tem Um apoio Quando a gente tem Um suporte Quando a gente tem Ali alguém Pra pelo menos Nos acalmar E falar assim Olha isso Tá tudo bem Vamos com calma Vamos fazer isso Vamos fazer aquilo A gente vai Sendo tomado De uma Tranquilidade Entre aspas Uma segurança Uma segurança Sim Porque a expressão Que a gente tinha É que você era Aquela mãe Aquela avó Aquela pessoa ali do lado Conduzindo Eu e o Guilherme Porque éramos Nós dois Experiência de primeira Viagem Imagina Então assim E pra mim Assim Eu queria contar Também Sabe Lúdia Porque a consultoria Ela não terminou Ela Durante o pós-parto Você foi me assessorando Ali E o que aconteceu Eu fui Com ela Eu fui falando Toda a minha Verdade E eu dizia E você falava assim Fê Eu tô preocupada Porque vocês precisam De ajuda Existe um provérbio Que uma criança Precisa de uma aldeia Pra ser lutada Você e o Gui Sozinhos Não vão conseguir E vocês precisam Pedir ajuda E a gente pediu ajuda Eu verbalizei Olha, eu preciso Que alguém venha Na minha casa Faça A comida Eu preciso Que alguém Limpe a minha casa Que você me ensinou E eu tive essa ajuda Por 19 dias Obrigada Por 19 dias Mas não é o suficiente Uma demanda E o que aconteceu O Guilherme Teve que Lavar Passar Cozinhar Trabalhar Ele trabalhava Durante o dia inteiro E o que aconteceu Ele teve duas hernias De disco Ele pôs 7 quilos Entende Eu vivi Nós vivemos Uma exaustão Fora do normal Não tinha com quem A gente dar O Giuseppe Pra eu poder comer E ir no banho E ir no banheiro Então assim O que que começou Eu comecei A desenvolver Uma depressão Pós-parto Comecei E eu lembro Que você falou Assim pra mim Fê Você está na porta Se você abrir Essa porta Você vai Vocês precisam De uma intervenção Imediata Só que eu falei Lúdia Eu não quero me expor Eu não quero Ter que pedir As autoridades Para o Guilherme Ficar em casa Eu não quero Ele vai ficar Mal falado Eu vou ficar Mal falada Você foi Com a sua doçura Fê Olha pro Pepe Ele é tão gordinho Você nem vai lembrar Mas você falou Desse jeito São coisas Marcadas Olha que lindo Você está fazendo Um trabalho Tão bonito Olha Fê Ele é tão gordinho Só pela amamentação Lindo Então Então se você não Se você não se expor E pedir ajuda Você não vai poder Amamentar mais Porque você vai ser medicada Com caixa preta Você vai ter que ficar De cama Você vai ficar fora E ali eu levei um choque Você entende Que é sério Mãe tem que dar A vida Mãe tem que se expor Mãe tem que dar A cara E aí eu Fiquei Guilherme na hora Falei Mas vamos pedir agora E aí a Lúdia Me deu um laudo Como psicóloga Foi lindo o laudo Eu guardei Porque lá ela dizia A Fernanda Não vive nada Do que Do que não fosse normal É normal Ela não tem suporte Não tem familiar Toda mulher Vive essas transformações É normal Era previsível Que isso aconteceria E ela não tem Depressão pós-parto Mas se ela não Se cuidar A coisa Vai desenvolver E aí você pedia Eu quero pedir Que o Guilherme Cuide dela Porque ela não tem Vínculo com as outras pessoas Se tem alguém Que ela confia E foi esse lado médico Que as autoridades Acolheram esse nosso pedido E o Guilherme Cuidou de mim Durante ali uns 15 Quase 20 dias E do Giuseppe Meio período E que foi onde Eu consegui Me reerguer Consegui voltar A sanidade Até a exaustão Passou Consegui descansar Então eu falo assim Até no meu processo De me desvincular Da canção nova Pra poder ser Mãe integral Foi nesse processo De luta Eu dizia pra Ludmilla Lud Porque às vezes Você falava assim Por que você não pede Pra voltar pro Brasil Você tá vivendo Tudo isso aí Sozinha Com o Guilherme E eu dizia Eu falo Por que eu não pedi As pessoas me perguntam Eu nunca respondi Porque Ludmilla Eu tinha ali Quatro meses Indo pra creche Ou indo Pra cuidar De uma babá E não por mim Então eu dizia Assim Hoje eu posso te responder Sabe Lud Eu precisava Me sujeitar A tantas coisas E sofrer Tudo que eu sofri Com mim Mas por causa Do nosso filho Ele estirava Ele ia na cadeirinha Dele ali Trabalhando Ele nunca me deu trabalho O temperamento dele É maravilhoso Nunca trabalhou ninguém No trabalho Sabe E quando a gente Voltou pro Brasil E eu sabia Que na minha segunda gestação E todas as outras Com quatro meses Teriam que ir pra creche Isso já Eu não conseguia Mais absorver Dentro de mim Eu fui aprendendo Com o padre Paulo Ricardo Nós mulheres Não fomos feitas Para sermos segmentadas Nós fomos feitas Para sermos Inteiras e intensas E ser inteira Na maternidade É o ser inteira Tudo é uma fase Tudo passa Vai ter a fase Que eles vão Que eles caminham Com as próprias pernas Mas aquele bebê Recém-nascido Precisa da mãe É uma questão vital E eu como missionária Família missionária Da igreja católica Casada Com sacramento Matrimônio Acreditando em famílias Novas Eu não podia Viver uma contradição Daquilo que a minha fé Me diz E isso foi muito difícil E esse acompanhamento A Ludmilla Foi fazendo Chegou no ponto Que ela entendeu Que eu ia me desligar Mas eu não verbalizei Eu só falava Eu só falava assim Reza para sofrer As minhas escolhas E quando eu te mostrei Era só assim Ah Mas Enfim Que O meu acompanhamento Com a Ludmilla Não foi só Naquele momento Importante do parto Mas foi algo Que Se não fosse ela Talvez hoje Eu estaria com depressão Pós-parto ainda Eu estaria sendo medicada Com tágia preta Eu estaria Sabe Talvez assim Destruída Ainda mais Porque Eu cheguei Numa exaustão De ficar com 46 quilos Hoje eu tenho 48 Ainda faltam 4 5 quilos Tô comendo bastante Agora Agora eu tô comendo Agora tem apetite Então assim Se não fosse Esse acompanhamento Psicológico Também Não só da Dola Entende? Eu não sei como Que eu estaria hoje Por isso que eu falo Meu anjo Não é holofote Não é É a minha verdade Do meu marido O Guilherme Nossa É seu fã Número 1 E o mais Amor Tudo que a gente Ainda não se viu Pessoalmente São coisas De Deus Mesmo Deus Ele realmente Não nos desamparam Por isso Eu digo pra você Que tá acompanhando Essa live Olha Olha Siga a Ludmilla Faça acompanhamento online Lud Na verdade Sabe o que eu acho De fazer? Porque o acompanhamento online Ele é personalizado E isso é Fantástico Só que tem informações Que toda mulher Tem que saber Precisa saber E não muda Se ela tem 20, 30, 40 anos Se ela é Da magra Não muda Então eu acho E aqui eu quero Eu acho que essa galera Que tá aqui assistindo comigo Vai concordar Eu acho que você tem que fazer Um curso online Pra vender Sim Olha Onde você pode Sabe Instruir O que que a pessoa Pra gestação Precisa saber No parto No pós-parto Porque aí Você consegue ajudar Você vai ajudar Tantas pessoas Que talvez nem você Vai ter tanto alcance De quantas pessoas Porque você talvez Não conseguiria fazer Online com todas Mas eu acho Que você precisa Se dedicar A fazer um curso desse E vender pra nós Olha Minha mãe tá dizendo assim Fê Tô fazendo isso Tô me organizando Como eu tenho já Várias partes Desse material pronto Pronto assim Elaborado Então é uma questão De pouquíssimo tempo Aí pra eu conseguir Me organizar E de fato Fazer esse curso Então Quando esse curso Tiver Pronto Eu seria A garota propaganda Não Que garota propaganda Que que é isso Eu tô Só Eu tô vendo Que sua mãe tá aqui Sua mãe tá aí Minha sogra Minha mãe Eu vou botar As mães assim Nós vamos ser A família propaganda Família propaganda Minha mãe Meu sogro Ela não é Jesus Cristo Mas ela nos salvou Ai Fernanda Olha Mas essa Essa Eu fico assim Feliz Com o testemunho Da Fernanda Foi mesmo A gente teve momentos Tensos Né Fer Assim De a gente ficar Mesmo Eu ficar Bastante preocupada Com você E tentar Te ajudar O máximo possível E esse curso Vai sair Então Tem gente aqui Falando Vai ter curso Em breve Mais breve Possível Tem uma ótima Garota propaganda Graças a Deus Graças a Deus E seus encontros Mas no caso Da Fê Assim Ela A gente tem que entender Que ela Tem uma formação Humana Espiritual Um domínio de si Muito grande Então O meu trabalho Com ela A distância Conseguiu ter um alcance Profundo E bom Por causa também Dela E de quem ela é Da formação que ela tem Ela O Guilherme Enfim E claro Com outras pessoas A gente tenta sempre Ajudar No máximo Que a gente Pode E o online Garante que a gente Consiga Estar sempre Em comunicação Garante que a gente Consiga ouvir a voz Garante que a gente Consiga ver a carinha Da pessoa Garante que a gente Entenda um pouco Dos processos Ajude O máximo possível E assim Foi uma experiência Muito rica Para nós duas Porque foi um desafio Para nós duas Eu também A distância Tentar comprar uma passagem Para a França Gente Pensar louca Querendo ir para a França Porque gente Dentro de mim Eu falava Meu Deus Providencia alguém Providencia alguém Teve uma moça Que foi Que foi A gente não consegue Ninguém Eu tentei Eu pedi Na verdade A administração Que pagasse Metade da passagem Alguém Alguém no Brasil Pagaria Outra metade Mas Por questões Burocráticas Nada foi Sim É E assim É isso que você está falando Algumas coisas Elas são para todas As mulheres Por exemplo Para todas as mulheres Eu tenho que dizer Organiza a sua A sua rede de apoio Faz Organize Então eu tenho É a palavra chave Rede de apoio Então não é só Para a Fernanda Para qualquer mulher Que está aqui me ouvindo Que está grávida Que vai ter neném Seja o primeiro Segundo Terceiro Organiza a sua Rede de apoio Ah vai vir o segundo Eu já estou sabendo tudo Não Vem o segundo Muda A gente Então assim Claro que nem todas as mulheres Conseguem ter uma rede de apoio Então assim Eu também já morei fora Eu morei um ano Na Alemanha Sem ninguém Era eu Meu esposo E o Benjamin Então como que a gente conseguiu Como que a gente conseguiu Tinha um casal também Abençoado lá A Karen E o baixinho E o Paulo Que nos acolheram Que nos ajudaram Alguns outros colegas Que a gente fez lá Porque Deus não Não nos abandona Nunca Ele sempre vai Providenciar ali Aquela Uma pessoa Para nos ajudar Mas eu acompanho Muitas amigas Muitas mulheres Que estão longe Que estão Em outros lugares E a gente está ali Conectada Às vezes Principalmente Por WhatsApp Você ouviu Você manda um áudio Você ouve aquela pessoa Você tenta ajudar Da maneira que é possível Então Em alguns Pequenos casos A gente não consegue A gente tem um limite Ali que às vezes Essa pessoa precisa De um psiquiatra Ela precisa De um psicólogo Ela precisa De um acompanhamento Um pouco mais específico Você A gente conseguiu Antes Falar Opa Peraí A gente precisa A gente precisa Olhar para isso De uma maneira Mais intensa E ver que a nossa Família mudou Que tem um bebê Que precisa Da minha sanidade mental Que precisa de mim Então assim O testemunho Da feira Ele é muito forte Desde a gestação Porque ela mudou Para a França grávida Você imagina A gestação Já é um momento De uma mudança radical Na mulher Então ela muda Para um outro país Ela tem que lidar Com uma outra língua Com uma outra cultura Eu lembro Quando ela foi Comprar o enxoval E ela Eu acho que foi Até nesse post Que eu comentei Ela Ai gente Eu não estou conseguindo Ter as coisas Que eu queria Que eu sonhei Tudo muito caro Então assim Cada mulher Então para algumas mulheres O curso online Vai ser ótimo Porque é isso que você falou Tem questões Muito práticas Muito objetivas Que o curso online Consegue Ou um acompanhamento online Consegue dar conta E esse online Não é só um online É um online Pensando no que eu tenho Aqui de possibilidade Então Sempre que uma mulher Me procura Especialmente Depois da Fernanda Que aí ela Coloca Muitas mulheres Já me procuraram A partir de você Tem vários aqui falando Ah você Que é uma coisa Hoje eu vou te ser Então Sou eu gente Eu sempre falo Vamos ver Na sua cidade Tem doula Na sua cidade Você consegue contratar Tem grupo de apoio Tem grupo de gestante Então para todas As mulheres Que me procuram Eu sempre olho Ah na cidade tal Tem esse grupo É gratuito Vai lá no grupo Participa Procura uma doula Porque a doula Ela tem Imagina como Que teria sido A nossa experiência Se eu estivesse Fisicamente perto de você Nossa Se eu pudesse te ver Se eu pudesse Te dar um abraço Se eu pudesse Fazer uma massagem Quase Depressão Quase Nem existir O que a gente precisava Era de amor afetivo A gente precisava De um beijo De um abraço De um colo De um bolo Uma canjinha Doce Falava com você A gente precisa Na verdade É o que você falou A rede de apoio A gente precisa De gente Humanos E uma das coisas Assim As pessoas me falam Assim Você se arrepende De tudo o que você viveu Não Na minha vida Eu não me arrependo De nada Porque eu acho Que tudo o que eu consigo Ressignificar E dar sentido Lá na frente Eu acabo colhendo Frutos Que fazem Valer a pena Hoje Racionalmente Se eu soubesse De tudo o que eu viveria Eu teria ido Grávida? Não Eu não teria Mas Deus Não nos permite Saber o próximo passo Porque ele sabe Que nós Diríamos Muitas e muitas vezes Não Porque a gente Ia fazer o que eu falei Eu não vou dar conta De um parto normal Eu tive Meu filho Parto normal Eu não vou dar conta De me adaptar A uma outra cultura Eu me adaptei Eu falava já francês Voltar Foi todo um outro processo Porque a gente Já não queria voltar Porque a gente Já estava adaptada Entende? Então assim O que eu percebo É Hoje assim Para quem é mulher E quer casar Está casada Esse é um investimento Básico 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 Porque hoje Eu acompanho Muitas mulheres Sabe Que desenvolveram Depressão Pós-parto Sim E é muito triste É uma questão Hormonal Uma questão Assim A depressão Pós-parto É um luto Que não passa Ali por um tempo E ela E ela não consegue Cuidar do seu filho Ela está ali Impossibilitada E as consequências Que isso vai gerar Para essa família Elas existem Elas são reais Então assim É um investimento Básico Um crime Assim Com um filho Joga na parede Mata Deus O livro Mas se isso acontece Ela não é A própria A própria A própria Condenação dela É a morte Daquela criança Porque a lei O juiz Enfim A lei Brasileira Entende Que ela não tem Sanidade mental Ela está ali Em uma depressão Pós-parto Então assim É tão sério Sério É tão sério Que isso pode Ser Sim Então assim Hoje eu falo assim Que Todas minhas gestações Todas Eu vou ter Essa consultoria Porque o próximo Agora é diferente Eu tenho um Então eu tenho um Um fora E um dentro E são outras demandas Como que a criança Vai É A gente nunca vai saber Tudo A gente sempre tem O que aprender E o que ser Acompanhado Mas olha Se você está assistindo Essa live E você conhece Pessoas grávidas Indicam Sigam a Lúdia Esse curso Vai sair em breve 10 segundos restantes Eu vou Vou sair E entrar de novo Vamos Tá É Eu só quero pedir Na Na outra Algumas pessoas Perguntaram De onde eu sou Se eu atendo Em São Paulo Eu sou de Uberlândia Minas Gerais Morava em Ribeirão Mas agora eu estou Em Assis Interior de São Paulo Então Eu atendo online Quem não é de Assis Mas Não estou em São Paulo Alguém perguntou Se eu moro em São Paulo Não moro em São Paulo Se alguém perguntou Alguma coisa Que eu não respondi Aqui pode me mandar Um direct E a gente conversa Mas Fer Você estava falando Do curso Para a gente Eu acho interessante Já falar para você Manda Já mensagem Na DM Se você tem interesse De ser atendido Online Para a Ludmilla Porque ali você consegue Já Já conversar Sim Para a gente não perder Mas para mim A importância do curso Que você vai Lançar E eu falei Eu abraço Na verdade Eu e o Guilherme Meio que empurramos Um pouquinho Para fazer esse curso Por que Então Meus incentivadores Porque Muitas pessoas Precisam Precisam E não é só a mulher O homem também O homem também Por exemplo Ludmilla Se o Guilherme Não assumisse A casa Sim A paternidade A conjugalidade Eu teria surtado Entende? Porque ele Ele fez tudo Assim E olha que bonito O Gui Ele 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 assim Ele é pau para toda obra Ele faz tudo Que tem que fazer Capinar Consertar Ele não gosta De cozinhar Mas se tem que cozinhar Ele cozinha Ele faz Mas ele cozinhou Muito tempo Para nós Para mim E eu digo assim Eu falo com ele Nossa Eu sou apaixonada Pela comida dele E ele foi E ele foi E ele foi Ele foi Aprendendo pratos No Youtube Então negócios Sabe? Ele aprendeu De verdade Ele estava fazendo comida Assim Melhor Do que eu Tudo isso Para te sustentar E é isso Uma das coisas Quando um casal Está muito sozinho Quando a gente Não tem uma rede De apoio O que o casal Consegue fazer juntos Para que um apoie O outro Então nem sempre A gente vai ter Essa aldeia Que a gente precisa Nem sempre A gente vai ter A rede de apoio Que a gente precisa Então assim Você e o Gui Claro Vocês têm uma relação Construída De uma maneira Muito sólida Mas também Tem os desafios Né Fernanda? Eu tenho os meus Com meu marido Você tem os seus Com o Gui Mas quando um Consegue sustentar O outro Apoiar o outro Não ser apoio Do outro A gente consegue Dar conta melhor Porque é uma demanda Gente É 24 horas Eu lembrei de uma coisa Que eu quero falar Inclusive nessa época Da exaustão A gente começou A ter muitas divergências Muitas divergências E aí a gente começou A falar com você A gente estava A gente estava Tendo muitas E assim A única pessoa Que a gente confiava Para falar Era você Ele e eu Nós dois Mandávamos áudio E era você Você colocava aquilo Para a gente De uma forma assim Gente é normal Vocês dois Estão exaustos Vocês estão Semanas sem dormir Vocês estão Num processo Que qualquer pessoa Daria assim Aí você orientava Gente Então acabou Que você começou Até a ajudar A nossa Novos casamentos E a gente ia ali Olhava um pouco Não Vamos retomar O nosso diretor espiritual Foi O nosso diretor espiritual Ele falou uma vez Assim para a gente Uma pessoa Assim Dormir Ela é capaz De ter atitudes Loucas Uma pessoa Que não dorme Muito tempo Vocês estão Meses Sem dormir Meses Não tem Não tem uma Uma mãe Uma pessoa Que fala assim Olha Vai lá Dorme Eu vou cuidar Dessa criança Não tinha isso Então assim Eu falo assim Que o nosso casamento Foi O fruto Que nós colhemos A conjugalidade Foi assim A gente amadureceu Dez anos No matrimônio É uma complexidade Muito grande Mas não existe Algo perfeito Não Não Pensa assim Ai Que o Guivinha Com a bandeja De café da manhã Na cama Chorrinho Não Não é assim Entendeu Era entre trancos E barranços Porque nós Não estávamos Com estafa Nós fomos Já Inclusive É uma coisa Importante comentar Muitos homens Desenvolvem Depressão Pós-parto Também A gente Tem a depressão Pós-parto Paterna Ela se manifesta Um pouco mais Tardiamente Do que a da mulher Então a da mulher A gente tem ali Bem no comecinho A gente tem o baby blues Que é normal Normal Assim A gente tem aquela Tristezinha Que vem Que é Para cada mulher Ela vem de uma forma Ela acontece Tem mulheres que falam Eu não aguento Esse amor Eu não aguento Esse amor Dói Eu não consigo Sentir esse amor Tem mulheres que falam Eu não estou dando conta Eu não consigo dormir Eu não consigo amar Essa criança Né A gente Para cada mulher Essa mudança hormonal Essa tristezinha Ela vai vir Em forma de conteúdos Diferentes Então para cada mulher A gente vai cuidar Disso de uma determinada maneira E aí Claro Se isso Perdurar Se alguns sintomas Perdurarem A gente tem que ter Uma atenção Bem 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 focada Para a mulher Nesse momento Mas para os homens Isso vem às vezes No fim do primeiro ano Do bebê Porque ele se dedica Demais Ele se entrega Demais E de repente Ele se vê Fora De quem ele é Fora Daquilo que ele consegue fazer Fora Dos eixos Né Então assim Para alguns homens Isso pode acontecer Mas quando você tem O suporte Quando você tem Uma ajuda Quando o casal Consegue junto Né Entender que é uma fase Entender que Né Que vocês estão Criando uma criança Né E que isso não é Uma coisa fácil E o casal consegue Né Se desenvolver Nesse processo Não é Não é romântico Não é romance Né Você falava isso Para mim A vida real O seu império Não é romântico É É É um romance Você falava É É um amor que dói É um amor que sangra Ali no ponto Ou na mamada É um amor Que está tirando De você Coisas Sentimentos Pensamentos Que Você desconhecia É um sacrifício Né É um amor Sacrificial Assim É um sacrifício Que a gente Que a gente faz Mesmo E quando não tem O suporte Né Essa rede De apoio A gente precisa ter Pelo menos Um suporte Que seja online Que seja alguém Para olhar para você Para falar Olha Isso está acontecendo Isso A gente está aqui A gente está junto Tenta fazer isso Tenta fazer aquilo Desocupa um pouco Da casa Não preocupa com a casa O que você consegue fazer Para diminuir A sua demanda Você falou isso A minha casa Gente Ficou de cabeça Para baixo A mesa Tinha tudo Tinha roupa Tinha comida Tinha Tinha E assim Minha casa É toda organizada Sobre todo Tudo no seu lugar Né Fiz um curso De administração Do lar Então Tudo no lugar E a minha casa E a minha casa Estava assim E isso me deixava louca Aí você falava Esquece a sua casa Olhe para o O de o Zé Olhe Então assim Essas frases Viraram Como você falava Mantra? Mantra Mantra É um mantra Aí eu olhava Para aquela casa Assim Eu falava Olha para o meu filho Meu marido Meu marido Ele é de 7 quilos Magro Eu falava Não, não vou pedir Ele para arrumar Aquela mesa Um dia eu vou conseguir Sim E passou E realmente O caos passa 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 E assim A gente tende A se culpar No sentido assim Nossa Eu estou na melhor fase Da minha vida Né Com o filho E eu me sinto assim Autoestima baixa Depressiva Né Eu Que que é isso? Mas é porque Por isso que eu te falo Do curso Não teve ninguém Que falasse assim Olha É normal Vai passar O que você está vendo Que foi o que você me ensinou É um luto Onde a Fernanda Deixa de ser só filha E ela se torna mãe Mas você vai precisar conhecer Quem é essa mãe Ela vai se revelar E aí você vai Ah, então tá bom Isso aqui é normal Ah, eu lembro Quando o Giuseppe Não dormia no berço Na bola Gente, que estrela Você lembra? Eu falava Lúdia, tem espinho Nesse berço Pelo amor Reflexo 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 Ele fica assim Ele fica assustado Eu vou Pelo amor de Deus Quando que eu tiro esse negócio? E aí você O mais importante É o Giuseppe dormir Porque ele precisa dormir Para se desenvolver Se ele não dormir Ele não vai se desenvolver Sim Então, muito colo Se é no colo Que ele consegue dormir Eu não acho que ele vai Lirar pra sim, pra sim Calma Com essa voz Até três meses Quatro meses É normal Pensa Ele estava dentro de você Mas Depois dos quatro meses Você vai colocando aos poucos Gente Foi o que me salvou Entendeu? Porque aí eu ficava ali com ele Eu comecei o que? Comecei a ler Comecei a estudar Enquanto ele dormia E aí aquele desespero Ai meu Deus Será que ele vai ficar viciado A sua sensação negativa do sono? Ai, ai Aqueles medos Foram passando Tanto que depois eu comprei Um curso de sono Quando ele fez quatro meses Porque eu já não aguentava Mais a voz Então a cada fase A gente vai aprendendo Mas tem que ter alguém Com mais experiência Que nos oriente Que mostre o caminho Senão a gente pode sim Enfiar os pés pelas mãos Sim E assim Essa falta de suporte Né Fer? Que gera Toda essa ansiedade Essas dúvidas Esses questionamentos E às vezes A gente Pensa que a gente Tem que dar conta Sozinha Que é natural Ah, eu Né Ser mãe Ser pai É natural Gente, não Né O bebê vai mamar Ele vai dormir Ele vai E se perde A gente A gente não sabe A gente não sabe Se é normal A gente não sabe Se é assim A gente E quando você tem Uma referência Porque também Se você vai pegando Referência de todo mundo Se você vai Você vai ficando Cada Porque as pessoas Têm formas diferentes De trabalhar Têm formas diferentes De lidar Né Agora se você tem Alguém que você tem Vínculo Que você confia Que você Que pode te ouvir Né Que seja pra desabafar Que seja pra Pra te dar opções Pra falar Eu tô aqui Né Pra falar Que vamos tentar De tal forma Para de olhar Pra essa mesa Bagunçada Então assim O online Ele tem um limite Do físico Né De você Mas por outro lado Ele tem uma potencialidade Muito grande Que é mesmo Alguém longe de você Conseguir estar perto Né Então assim Eu me sinto muito próxima De muitas mulheres Que eu atendo É Eu consigo Né Eu consigo ouvir Eu consigo sentir Aquela mulher Eu consigo Na voz No jeito Na história Que tá contando No choro Que tá chorando ali Né Então É Claro que eu Se eu fosse escolher Eu queria estar perto Né Olha a Pâmela Que Ai gente Tanta gente Que eu amo Aqui A Carlinha A Lúcia é tão calma É calma mesmo Gente Pergunta pro meu marido O que que ele acha Não Na TPM Amiga Todas nós Somos outros Gente Na TPM Meu Deus TPM Orem por mim Mas você acha Imagina Nossa E é o que É o que nos dá Segurança Eu lembrei que agora Sabe De uma situação Quando Comecei a dar mastite De febre Alguém me falou assim Coloca compressa gelada E coloquei Você feia Não coloca nada Nem quente Nem frio Não E aí Você orientou E a ideia Mandou no mesmo tempo O áudio também Que era Fusorato Não Então assim Por isso que eu falo É o que você falou Pra mim Fê Escolhe Quem você vai ouvir Porque são muitas vozes Muitas pessoas Então você tem que ter Segurança E é isso Porque assim A cada dia É uma novidade É uma Uma nova Nova Que se apresenta E uma das coisas Assim Que eu acredito É assim A providência De Deus Ela rege Todas as coisas Nas nossas vidas Você me conhecia Lá Antes De eu Me casar Eu era jovem Eu sou o texto Com revolução Desde revolução É Revolução Jesus Jovem Eu já tinha Depois Descobri Que eu já tinha Te visto Já sabia Dessa pessoa E os nossos caminhos Não se cruzaram E foi E ali Naquele momento A gente viveu A gente viveu Aquela Aquela experiência Mas assim Deus sabia Que eu precisava E você também Precisava Dessa Nós precisávamos Dessa Sim Não sei se você me permite Eu posso contar Da Luísa Pode E aí Eu falava Eu tenho tanta Gratidão A você Que eu não sei Como te retribuir Eu queria te dar Minha vida Antes Eu tenho Trabalho De parto E a Lúdia Falou assim Então eu vou te fazer Um pedido Pode fazer Eu gostaria que você rezasse Para que eu conseguisse Engravidar Porque A gente está tentando Tem um tempo E a gente não consegue E eu falei assim Ah, então tá bom Na hora do trabalho De parto Naquelas Contrações Falei Mãe, parece que a gente Vai morrer Minha mãe é assim mesmo É Me contou Ela Porque senão Você não ia ter medo Quando eu tinha Essa ração Que eu morri Eu falava Jesus, eu ofereço Para que eu consiga O rato engravidar Tinha outros nomes Tinha mais duas pessoas Mas eu ali Eu, sabe E quando a Ludmilla Me contou Que estava Por isso que ela fala Que Deus deve ser O gênio dela O gênio dela Quando você me contou Que estava Como se eu falasse Assim Foi no outro mês É Foi muito rápido Foi muito rápido Você Deve ter doído mesmo A providência De Deus Sabia Que eu precisava Te conhecer E você Precisava me conhecer Então Se você está assistindo Hoje esse vídeo A providência De Deus Também sabe Que você Precisa Ter acesso Sim É a providência Divina Por isso que eu falo Que você fala Porque ela é meu anjo Gente É um encontro Eu sempre falo Isso para o meu esposo Deus Ele é complexo E ele é completo Então Às vezes Ele juntou a gente No momento Em que você Pensou Nossa Eu estou precisando De uma ajuda De alguém Para me apoiar Para se dispor A me ajudar E eu entrei Nessa Você foi Meu piloto De online Você foi Minha cobaia Daquelas Não Mas não foi Foi um desejo Muito intenso De te ajudar Naquilo que você Precisava De saber Que eu poderia Te ajudar De fato Com aquilo Que eu já Tinha disponível E o encontro É aí que se Forma o vínculo Então Com muitas mulheres Pode ser que não Tenha esse vínculo Comigo Mas vai ter Com uma outra Dôla Ou eu E quantas mulheres Já vieram Até mim Por você E que eu mantenho Vínculo Tem a Bruna Tem a Estela Tem tantas mulheres Agora gente A Lúdia vai atender A gente Essa semana Nem sei se vai Vai ser ainda Ai você vai Amar Então assim Foi um encontro Mesmo E agora a gente Aqui Podendo Conversar Conversar Sobre isso Juntas Mesmo A distância Ainda Mas podendo Fazer esse encontro Podendo conversar Depois de tantos Áudios No Whatsapp Depois de Tanto show Eu prometo Eu prometo Você conseguiu De uma depressão De uma depressão De uma depressão Pós-tarta Eu tive que escolher Pelo meu filho Eu tive que escolher Pela minha família Eu tive que ter apoio Suporte Eu tive que ter orientação Só ler livro Às vezes não basta Precisa ter alguém Ali do seu lado Então Que não seja eu Mas que seja Uma pessoa Para te orientar E se for eu Eu vou ficar muito feliz De te ouvir De ouvir as mulheres Gente Eu amo Eu amo O que eu faço É de verdade De coração Assim Gestante Eu não posso ver Uma grávida Eu não posso Gente Se já passou Uma mulher Que na frente Da minha casa Aqui no meu condomínio Descendo a rampa Com vontade de gritar Falar Mossa Vem aqui Vamos conversar Não pode Tem coronavírus Eu falei Com a ideia Essa semana passada Que eu ia fazer Uma live com você Aí eu falei Com ela Sabe qual é a minha alegria Que na minha próxima gestação Estou no Brasil Estaremos aqui Parto humanizado Todas juntas Realizando meus sonhos Minha rede de apoio Gente E a vontade Que eu tinha Às vezes de ir Sabe De fazer De cuidar Sabe Eu acho que a doula É isso Cuidado Sentir E a minha doula Não está aqui Porque ela não tem Instagram A minha doula Que me acompanhou Nos meus dois partos Mas ela Esse amparo A doula Que ampara Que cuida Que olha Que segura a mão Que olha no olho Então às vezes Você não vai ter Essa doula Fisicamente Você pode capacitar O marido Que foi o que aconteceu Um marido Um amigo O Guilherme Desde a massagem Perineal Final Sim Até ali Na bola de pilares Quando eu deitava E ele fazia a massagem Eu olhava nos meus olhos Nas horas das contrações Mas eu agarrava nele Olhava E ele respira Aí eu lembrava Da minha respiração Aí eu fazia Sabe Então assim Você vai poder Ajudar Até mesmo Informar outros homens Se possam Dar suporte Para as mulheres E olha Talvez até interessante Vamos supor Você não vai poder Estar presencial Para essa mulher Que você vai acompanhar Mas o marido dela Fazendo esse papel Pode ter muito mais efeito Do que se você Estou preocupado Muito Muito Então assim Sem dúvida É que Que a providência divina Sabe que o online Hoje ele é Eficial É Sim E assim O homem Eu já vi A ideia inclusive Muitos gestantes Que eu acompanhei Presencialmente Dar esse lugar Para o homem O homem fazer a massagem O homem Então quando Às vezes Eu não precisava Estar em contato com a mulher Eu estava ali no cantinho O homem estava ali com ela O marido O pai E essa experiência Com você e com o Gifer Foi muito Muito legal Porque assim Eu consigo ver o alcance De alguém Com um olhar clínico Com um olhar cuidadoso De falar Olha Pensa nisso Faz assim Faz assado Olha para ela Presta atenção Na respiração dela Abraça Se for preciso Se atenta aos sinais Então de fato Tem muitas coisas Que a gente pode fazer A distância Antes da gente Encerrar Eu quero ler aqui A mensagem A sua mãe Eu acho tão bonito Eu tive o privilégio De participar Dos passos Da Ludmilla Aqui em casa É gente Porque a Ludmilla É tão mineira Mineira é assim É uma galinha Que os filhos Com típica De baixo braço Essa é a expressão Que usam na minha casa Que a minha mãe Então Então Eu falei Que papai Para ter os filhos dela Ela vai lá Para a casa da mãe Verdade Verdade Nas casas dela Primeira vez Você me conta Eu falei Como assim Porque quanto mais amada Mais oxitocina E é melhor E aí Só fica dizendo Nada foi mais Abençoado Na minha vida É ver meus netos Nascer Louvado seja Deus Uma coisa Que presente Para a sua mãe Como Mãe é maravilhosa Sim Uma pós-modernidade Poder Ver os netos Nascer Exatamente Não E foi Eu vou Vamos fazer live Agora gente Vou contar Como que foi Essas partes Para poder Porque é muito gostoso Contar Ouvir A pessoa contando Eu contei Um pouco Para a Fernanda Do parto do bem Já a Luísa ainda Não tinha Porque ela Mas assim A minha mãe Ela Os meus dois partes Foram na casa dela E o aborto Espontâneo Que eu tive Também Entre o bem Já a minha Luísa Começou na casa dela Também Então assim A minha mãe Ela sempre foi Muito aberta Muito companheira Uma doula Também No parto da Luísa Ela estava ali O tempo todo Comigo Atenta Aquela presença E mesmo Eu morando longe Quando eu ia Encontrar com ela Que o Benjamim Já tinha nascido Meus peitos Enchiam de leite Lembra De eu te contar Esse nasal Ela chegava O carro Seu peito Enchia Os peitos Enchiam de leite Quando eu vi A minha mãe Eu me esqueço Eu falei isso Eu falei isso Para alguém Assim Eu não tive Essa graça De ninguém Chegar Para o meu Peito Mas graças a Deus E a minha Nutricionista O Benjamim Graças a Deus Eu comi tão bem Que o meu leite Foi tão gorduroso Saudável Hoje eu postei no feed O Giuseppe Nadano Uma bola Olha que gorducho Gostoso Então esse Graças a Deus Mas Lúdia Eu vou deixar Você cuidar Agora dos seus filhos O Benjamim Já veio chamar O Pepe está dormindo A Luísa dormiu Mas muito gostoso Eu tive Alguém perguntou Que se eu tive Parto domiciliar Tive Do Benjamim Da Luísa Os meus dois filhos Foram domiciliares E acho que o próximo Acho que o próximo Da Fernanda Tem grande chance De ser Ah vai Não, agora vai Não tem porquê Não tem porquê Né Fer Gente Que delícia Fer, muito obrigada Muito obrigada mesmo Pelo carinho Pela Por ter vindo aqui Conversar com a gente Contar a sua vida Sua história Contar desse encontro Tão gostoso Né E o quanto Que a gente pode fazer Juntas Mesmo estando longe Você me ajudou muito Porque eu lembro Que você falou Assim pra mim Meio a Um dia que eu tava Tão mal Tão mal Tão mal E você falou assim Fer Hoje você não entende Mas lá na frente Lá na frente Você vai ajudar Tantas mulheres Que vivem Tudo isso Que você tá vivendo E não tem Onde recorrer Onde se apoiar E Você vai ajudar Você falava Eu sinto isso Que você ainda Vai ajudar Muitas mulheres E hoje Eu estou Nesse Nesse Tempo Tá Onde eu tô Bem Eu tô feliz Eu tô realizada E eu estou Podendo ajudar Tantas pessoas Com aquilo que foi Sofrido Né Foi Foi até cruel Mas que me amadureceu Tanto Que me fez A mulher que hoje Eu sou A mãe que eu sou A esposa que eu sou Eu quero agradecer Porque você me ajudou A dar um sentido Um dia Eu teria como Ajudar as pessoas Através daquele sofrimento Que ali era totalmente Oculto Escondido Né Só você sabia Então assim Obrigada Por iluminar A minha vida Saiba que eu te admiro Muito Assim Como profissional Como pessoa Como mãe Como esposa Que Deus te abençoe Muito 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 Amém Muito sucesso Muita graça Muito amor Pra nós Muita saúde Porque o mundo Precisa de profissionais Católicos Como você Nós estamos Necessitados De profissionais Católicos Sim E isso é uma outra Uma outra coisa Que a gente vai falar Depois Eu posso A gente pode Inclusive falar Né Fê Porque O mundo Do parto Humanizado Ele ainda é Muito dominado Não é dominado No sentido ruim Mas tem muitas Vertentes Né E E Quando a gente É cristão A gente tem Algumas A gente tem As nossas Verdades Né E que são O Brasil Eu tenho Eu tenho A importância disso, da maternidade, do parto, da entrega, do estudo, de um acompanhamento, né? Quantas pessoas aí, a nutricionista, a moça do sono, a agida, a amamentação, quantas pessoas você... Sim, e as mulheres que te seguem, poder ver uma mulher tão bonita, tão jovem, que tinha medo do parto normal, que queria ter um parto quiabo, tá aí, né? Nesse momento, falando que quer ter um parto domiciliar. Então, pra gente ver o quanto que esse caminho foi bom, né? Foi frutífero. Muito obrigada. Teremos outras lives. Teremos. São tantos assuntos que nós temos. Tantos assuntos. Queremos outras lives. Vai ficar gravado. Pelo amor de Deus. Isso, vai ficar gravado. Eu vou colocar no meu canal, mas... Isso. Eu anuncio lá nos meus stories e anuncio. Tá bom. Tá bom. Muito obrigada. Deus abençoe vocês. Dá um beijo no Pepe, lindo, lindo, lindo. Dá. Dá um abraço no Gui. Tchau, muito. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada mesmo. Vocês são abençoados e eu sou muito feliz desse encontro. Tchau, querida.